Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo prevencionista, meu amigo empregado, meu amigo empregador. Então, nossa série de terça-feira, normalmente, é para trazer uma informação mais direcionada ou trazer algum conteúdo diferenciado. E a gente vem gravando alguns vídeos direcionados ao empregador. Aquela pessoa que contrata, aquele que tem as responsabilidades da área de segurança do trabalho de acordo com as próprias normas regulamentadoras, de acordo com o NR1. E é nela que a gente vai conversar. A gente falou no vídeo da semana passada sobre a questão do E-Social. A gente fez menção em relação ao PGR, ao GRO, que passou a vigorar a partir de janeiro desse ano. E hoje, neste vídeo, eu quero falar um pouco sobre o PGR e o PGRO e o GRO para você que precisa implantar esse documento, essa gestão de segurança e saúde do trabalho. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, com a legislação, para ficar mais fácil da gente trocar ideia sobre isso. Beleza? Vamos nessa maravilha. Deixa eu compartilhar aqui. Show! Então, o que acontece aqui? A partir de janeiro de 2022, a gente vai ter o gerenciamento de riscos ocupacionais. E aqui você tem as responsabilidades da organização, ou seja, da sua empresa. Ela vai ter que implantar por estabelecimento, ou seja, cada unidade da sua empresa, o gerenciamento dos riscos ocupacionais. E este gerenciamento deve construir um programa de gerenciamento de riscos. Portanto, é fundamental que se você não tem a obrigação legal, como a gente já falou aqui da NR4, de construir um SESMIT, você precisa ter algum profissional de segurança e saúde que lhe preste uma assessoria, uma consultoria, para te orientar acerca desse processo. Esse critério de estabelecer se vai ser por unidade, por setor, por atividade, é um critério da empresa e do profissional que estiver ajudando a empresa a desenvolver este documento, este sistema de gestão. E dentro desse sistema de gestão, o que a empresa vai ter que fazer? Ela vai ter que garantir que vão ser evitados todos os riscos ocupacionais que possam ser originados. Identificar os perigos e as possíveis lesões ou os agravos à saúde, avaliar os riscos, indicando o nível de risco. Então, vai ser necessário que esse profissional de segurança vá para dentro do seu estabelecimento, para dentro da sua organização, faça esse levantamento de perigos. Ah, existe... O cara tem que fazer uma manutenção num telhado. Existe a possibilidade de cair daquele telhado. Então, tem o risco de altura, tem o perigo de altura. Se ele cair, o que pode acontecer? Ah, ele pode ter uma lesão séria, ele pode virar óbito. Óbito, né? Beleza, se esse perigo é identificado, eu vou avaliar o risco, né? O risco, nada mais é do que uma associação da probabilidade versus o dano. Então, se o cara está trabalhando no telhado e você tem um corrimão, se você tem um parapeito, alguma possibilidade que impeça ou reduz a possibilidade dele cair, ou uma linha de vida, ou um cinto de segurança, quanto mais medidas de controle para eliminar ou neutralizar este risco, menor será esse nível de risco, ok? E esse nível de risco, a partir dessa análise, vai ser definida a partir de uma matriz que vai estar dentro do documento. A partir daí, você vai classificar esses riscos, e a partir dessa classificação, você vai especificar aquilo que precisa de medida de controle e qual é a medida de controle, seguindo a hierarquia de medidas de controle, que primeiro são as coletivas, depois as administrativas, e por último, mas não menos importante, os controles individuais, os equipamentos de proteção individual. Sim, empregador, o EPI, na legislação trabalhista, é o último recurso a ser empregado. Muitas das vezes, isso não acontece na prática, mas a gente precisa, primeiro, entender o processo, buscar ferramentas, atuar, muitas das vezes, no início dos projetos, para garantir, para tentar eliminar ou neutralizar aquele risco. Por exemplo, de eliminar, digamos que você vai começar um processo novo, dentro de uma sala de impressão, que você tem um produto específico que é a base de hidrocarbonetos. Digamos que você consegue, ao invés de comprar, começar a usar esse solvente, esse material à base de hidrocarboneto, você mude esse produto e troca esse produto por um produto à base d'água, ou seja, você já eliminou, previamente, o risco do trabalhador que manipular aquela substância, ter contato com hidrocarbonetos. Perfeito? Então, não é a opção, ah, não, vamos dar esse produto que é mais barato, porque tem hidrocarboneto, e a gente dá luva e máscara e está tudo certo. Não, essa não é a hierarquia correta das medidas de controle. Beleza? E, por fim, e não menos importante também, acompanhar o controle dos riscos ocupacionais. Ou seja, aquelas medidas que a gente está fazendo estão sendo efetivas, estão sendo eficazes? O EPI que eu entreguei para o trabalhador, a linha de vida que eu coloquei, o enclausuramento que eu fiz, a capela que eu coloquei para puxar o vapor das substâncias químicas, estão sendo efetivamente, cumprindo as suas funcionalidades, isso precisa ser verificado de forma periódica. Então, o PGR, ele está vindo para, e os GRO estão vindo para substituir o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que era o documento base aí do PPRA, que só levava em consideração o risco químico, físico e biológico, o PGR não, o GRO não, ele vai trazer para dentro do estudo, além dos riscos ambientais, como eu já falei, químico, físico e biológico, mas também os riscos de ergonômico de acidente, tanto é que a gente está vendo aqui, no item 1.5.3.2.1, que a organização vai considerar as condições do termo da NR17, ou seja, vai levar em consideração a análise ergonômica do trabalho, então o PGR, o GRO, terá uma interface com a NR17. Então, basicamente, foi um resumo do resumo do resumo do que é o PGR, a importância que tem você ser assessorado por um profissional de segurança, para te ajudar nesse processo, na constituição desse PGR, na construção desse GRO, é fundamental que você busque alguém que possa colaborar com você nisso, e vou deixar uma dúvida. Ah, Vitor, mas, pô, eu sou empresa pequena, eu só tenho 4, 5 funcionários, eu sou obrigado a ter um PGR, eu sou obrigado a ter um GRO? Isso eu vou deixar para o próximo vídeo, beleza? Até porque a NR1 tem um item especificamente que trata das situações de MEI, pequenas empresas, beleza? Mas vai ficar para o próximo vídeo. Se você ficou até o final aqui comigo, dá uma ajuda aqui, comenta, compartilha, divide essa experiência com a gente aqui, o que você achou do conteúdo, e um abraço, fui!